Aqui nas Óticas Diniz você encontra as lentes com a maior qualidade e as armações, é um charme. Eles fazem isso porque são as maiores redes de óticas do Brasil, não é mesmo? Isso mesmo, Bruna. Tem promoção para cliente Rede TV Shop? Tem, promoção imperdível. Aqui você vai comprar o seu óculos com até 70% de desconto. 70% de desconto nos óculos e com qualidade da Ótica Diniz? Com certeza. E tem mais uma outra promoção que você tinha me falado, que na compra do óculos de grau completo, você ganha o óculos de sol? Isso mesmo, essa promoção é imperdível. Você comprando a sua armação mais a lente completa, você ganha um óculos de sol. É para não perder. Vocês sabem que lente tem que ter qualidade, tem que ter procedência, por isso que vale a pena vocês virem aqui na Ótica Diniz conferir tudo isso. São cinco lojas aqui em Rio Preto, qual que é o endereço dessa? Essa aqui fica na rua Marechal Deodoro, número 2943. E o telefone? O telefone daqui é o 33535936. Preste atenção nos óculos que você usa, tem que ter qualidade, tem que ter procedência. Por isso que a nossa dica na Ótica Diniz sempre é muito válida. Venha para cá e venha conhecer. Vem conferir.